Tops da Arruchadeira Bristinho Oh E aí, cara Os mano tem prazadão Chatadão de Del Valle Os mano tem prazadão Chatadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do vale Eu pulei de paraquedas e caí no meio do vale E as novinha jogando a rabenta E os moleques jogando um free frye E as novinha jogando a rabenta E os moleques jogando um free frye Opa que pariu, isso que é brisa de verdade Opa que pariu, isso que é brisa de verdade E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire Nós pega firme e quebra cama Por isso que elas cama Arruma confusão na rua E é nós que ganha fama E segunda a segunda Tô com uma diferente Elas tampa na porrada Pra poder ficar com a gente Elas tampa na porrada Pra poder ficar com a gente E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire Opa que pariu, isso que é brisa de verdade Opa que pariu, isso que é brisa de verdade E caramba Léa um brigo multimarca As topes da rochadeira E tá bom nas cd's E caramba Pancadeixo O fenômeno dos paredões Os mano tem prazadão Chapadão de Del Valle Os mano tem prazadão Chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas E caí no meio do pali Eu pulei de paraquedas E caí no meio do pali E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire E os moleques jogando o Free Fire Opa que pariu, isso que é brisa de verdade Opa que pariu, isso que é brisa de verdade E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire Nós pega firme e quebra a cama Por isso que elas gama Arruma confusão na rua E é nós que ganha fama De segunda a segunda Trocou uma diferente Elas tampa na porrada Pra poder ficar com a gente Elas tampa na porrada Pra poder ficar com a gente E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire E as novinhas jogando a rabenta E os moleques jogando o Free Fire Opa que pariu, isso que é brisa de verdade Opa que pariu, isso que é brisa de verdade E caramba Bancadation Original é nóis Opa, 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 opa Obrigado.